Você já reparou como no dia a dia a gente usa várias expressões para se comunicar? Em inglês acontece a mesma coisa. Por isso, eu escolhi sete expressões que são super usadas e você não pode ficar por fora delas. Hello! Seja muito bem-vindo ao English Yourself, o canal criado para ajudar você a finalmente falar inglês no seu dia a dia. Aqui é a sua teacher, Lilian Bittencourt, e hoje eu vou te ensinar sete expressões que a gente usa o tempo todo em inglês. Bora lá? Number one. Come on. Se você assiste séries e filmes, já deve ter ouvido essa expressão milhares de vezes. Come on. Come on. Come on! Come on. Mas o que significa esse famoso come on? Come on pode ser usado para expressar surpresa ou frustração. Sabe o nosso... Não acredito. É parecido com ele. Olha só. Did you know that Mary is getting married? Come on! Você sabia que a Mary vai casar? Did you know that Mary is getting married? Oh, come on. Não acredito. Come on. Oh, come on. I've just crashed my car. Ah, não acredito. Eu acabei de bater o meu carro. Oh, come on. I've just crashed my car. Oh, come on. Não acredito. Come on. E ainda tem o sentido de animar alguém para fazer algo. I don't know if I'm going to the party. Não sei se eu vou na festa. I don't know if I'm going to the party. Come on. You have to go. Vamos lá. Você tem que ir. Come on. You have to go. Number two. How come? Como assim? How come? How come you don't know your husband's phone number? Como assim você não sabe o telefone do seu marido? How come you don't know your husband's phone number? I'll quit my job. Eu vou pedir demissão. I'll quit my job. No, teacher. Please don't go. Please don't go. How come? Como assim? How come? Number three. Let's hope. Tomara. Muitos alunos me perguntam como dizer tomara em inglês. Tomara que não chova. Tomara que ela vá bem na prova. Para essas situações, você pode usar a expressão let's hope. Let's hope it doesn't rain. Tomara que não chova. Let's hope it doesn't rain. Let's hope she does well on the test. Tomara que ela vá bem na prova. Let's hope she does well on the test. Já deu like no meu vídeo? Number four. Keep in touch. Essa expressão é usada quando a gente quer que alguém mantenha contato. Keep in touch. I want to hear all about your time in the US. Mantenha contato. Eu quero ficar sabendo de tudo sobre seus dias nos Estados Unidos. Keep in touch. I want to hear all about your time in the US. It was so good to see you again. Keep in touch. Foi muito bom ver você de novo. Mantenha contato. It was so good to see you again. Keep in touch. Number five. To have no clue. Sabe quando você não tem a menor ideia sobre algo ou sobre o que alguém está falando? Why are clouds white? No clue. Use essa expressão. Do you know how to install this program? Você sabe como instalar esse programa? Do you know how to install this program? I have no clue. Eu não tenho a menor ideia. I have no clue. Uma outra forma pra essa expressão pode ser... I don't have a clue. Who invented the internet? Quem inventou a internet? I don't have a clue. Eu não tenho a menor ideia. I don't have a clue. Number six. Never mind. Esse é o famoso... Deixa pra lá. Vamos ver alguns exemplos? I'm sorry I lost the book you lent me. Me desculpa, eu perdi o livro que você me emprestou. I'm sorry I lost the book you lent me. Never mind. I can easily buy another one. Deixa pra lá. Eu posso comprar outro facilmente. Never mind. I can easily buy another one. What did you say? O que você disse? What did you say? Never mind. It wasn't important. Deixa pra lá. Não era importante. Never mind. It wasn't important. Number seven. It's up to you. Essa é uma expressão super usada pra dizer que alguém pode decidir algo. What movie do you want to watch? Que filme você quer assistir? What movie do you want to watch? It's up to you. Pode escolher. It's up to you. What do you want for lunch? O que você quer de almoço? What do you want for lunch? Oh, it's up to you. Você decide. It's up to you. Agora eu quero ver você usando essas expressões no seu dia a dia, ok? Did you like this video? Gostou desse vídeo? So like it and share it. See you!